Bom pessoal, cá estamos nós e olha, o Brasil caminha a parços largos para se tornar o país, ou melhor, o paraíso dos criminosos. Governo Lula produz parecer para não prender Putin em eventual viagem ao Brasil. É isso que vocês acabaram de ouvir. Além das diversas benés que corruptos e criminosos passam a ter no Brasil com o atual governo, a gente tem visto aí a tentativa de liberar lá, vocês sabem, nós temos visto aí Lula falando, o governo Lula falando em descriminalizar pequenos furtos, a gente vê pessoas ligadas ao tráfico sendo presas e depois soltas, e ainda nós somos obrigados a ver bens como o do André do Rap sendo devolvidos, mesmo o cara sendo fugitivo, foragido. Agora Lula quer estender isso internacionalmente, quer transformar o Brasil no paraíso dos criminosos. Olha o título, quer dizer, vocês viram o título da matéria, não está matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição do vídeo tem chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min, aqui o seu comentário ganha voz, na descrição o link para o nosso Twitter, segue a gente lá todas as matérias por lá. Em novembro do ano passado, o governo Lula submeteu um documento à Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas, ONU. O parecer apresenta uma argumentação jurídica que pode fazer com que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não seja preso em uma eventual visita ao Brasil. As informações foram publicadas no jornal Folha de São Paulo neste domingo 31. A comissão atualmente trabalha na elaboração de uma normativa sobre inunidade de jurisdição a chefes de Estado. O status, que também pode ser conferido a outras altas patentes, garante que esses líderes não sejam processados nem atingidos por ações judiciais vigentes nos países que os recebem em visitas internacionais. E aí eu fico me perguntando, né, gente? Vão transformar o TPI em uma palhaçada. Porque se o TPI tem um mandado de prisão contra Putin, mas ele vem aqui para o Brasil e não pode ser preso, do que serve, então, o Tribunal Penal Internacional? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Lula quer fazer com o Tribunal Internacional o que ele fez com os nossos tribunais aqui, com as nossas altas cortes aqui no Brasil. Existem, mas para vias de fato não funciona como deveria. Quer dizer, o cara não pode ser preso nos países que eles forem. Então, para quê o mandado de prisão para o cara? Se ele não pode ser preso. O governo brasileiro não menciona diretamente Putin, mas faz alusão à situação do líder russo, que enfrenta um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, TPI, por supostos crimes de guerra, na Ucrânia. Devido ao Brasil ser signatário do Estatuto de Roma, que estabelece o TPI, teoricamente estaria obrigado a prender Putin se ele entrasse no país. No entanto, prender o líder russo é considerado improvável devido às implicações geopolíticas e de segurança. Mesmo assim, uma possível ordem de prisão poderia criar constrangimentos diplomáticos para Brasil e Rússia durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro em novembro. Segundo especialistas ouvidos pela Folha, o texto submetido à Comissão de Direito Internacional não tem efeito prático e tampouco é garantia de que o Brasil estaria livre da censura do TPI caso ignore uma ordem do tribunal durante a possível passagem de Putin no país. Me chamou a atenção agora, me lembrei, quando nós tivemos uma reunião do G20 num país da África, se não me falha a memória. Putin teve que participar via conferência. Porque lá, se ele pisasse, era preso. Aqui Lula quer ir mais além, Lula quer facilitar a vinda dele para cá. Ele indica, porém, uma opinião oficial do governo Lula no sentido de que a imunidade de jurisdição de Putin deveria protegê-lo do alcance do TPI na hipótese de que essa viagem se concretize. Olha só, hein? Os argumentos do governo Lula. O documento argumenta que acordos que estabelecem tribunais internacionais, como o Estatuto de Roma, devem ser aplicáveis apenas entre os países que o assinaram. seguindo a linha de pensamento, um chefe de Estado de um país não signatário não poderia ter sua imunidade violada, mesmo em território de uma nação que reconhece a jurisdição desse tribunal. Ou seja, de novo, gente, é uma palhaçada. Quer dizer, o cara não é signatário do tribunal penal. Mas se o tribunal penal condenar ele e impedir o mandato de prisão, ele não pode ser preso. Mesmo nos países que são signatários. Ou seja, é transformar o tribunal internacional numa palhaçada. É desmoralizar de vez a justiça, gente. Olha o que o nosso governo está propondo. Cara, a Rússia retirou sua assinatura do Estatuto de Roma em 2016. Ou seja, eles querem criar aquelas brechinhas na lei que solta o bandido. Sabe aquele negócio que o cara é pego no crime, mas acaba sendo liberado por conta de uma brechinha daqui, uma brechinha dali? É o que eles estão tentando fazer. Em um dos parágrafos do parecer, o Brasil concorda que a imunidade de jurisdição para altas patentes não deve interferir nos direitos nem nas obrigações dos Estados participantes perante os acordos que estabeleceram cortes e tribunais penais internacionais. Em seguida, destaca que isso deve ocorrer no âmbito das relações entre as partes desses acordos. É norma básica da Lei Internacional Geral codificada no artigo 34 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, que um tratado não cria obrigações ou direitos para um terceiro Estado sem o seu consentimento. Dessa forma, enquanto os artigos sobre imunidade não afetam obrigações de tratados referentes a tribunais internacionais, diz o documento. Agentes de Estados não partem. O Brasil argumenta que a imunidade de jurisdição para líderes é crucial para promover a resolução pacífica de disputas internacionais e manter relações amigáveis entre os Estados, permitindo que funcionários estatais participem de conferências e missões em países estrangeiros. Quer dizer, o cara é um criminoso mandado de prisão, mas vamos manter a boa relação com eles. Vamos manter a... Cara, não, vamos colocar daqui a pouco o bandido para governar o país. É, já tem, né? Deixa para lá. Vamos para o... Ele também reflete uma crítica feita por representantes de países em desenvolvimento sobre o mandado de prisão do TPI contra Putin. A corte estaria sendo utilizada politicamente. Estava demorando. Estava demorando para transformar isso num caso político. A imunidade de jurisdição contribui para a estabilidade das relações internacionais por prevenir o exercício abusivo, arbitrário e politicamente motivado da jurisdição criminal que pode ser usado contra a gente dos Estados. Ou seja, o que eles fazem aqui no... Não, Lula... Lula preso político, ó. Usaram alavajado politicamente. Estão querendo dizer que estão usando TPI agora. A Folha questionou Itamaraty sobre o parecer apresentado na ONU e sua relação com a possível vinda de Putin ao Brasil. Olha só, vamos lá o que o Ministério disse. O Ministério respondeu que não comentaria uma vez que o documento faz observações iniciais de um tema que ainda será negociado longamente no âmbito da Comissão de Direito Internacional. Bom, está aí a nossa matéria, gente. É o governo que literalmente, literalmente busca beneficiar pessoas em situações de crimes. Comentários para a gente finalizar aqui. Grande Jô, um abraço, minha amiga. Comentando, só sentindo na pele para o povo acordar. Ela comentou no vídeo. E a coisa não melhora. Verdade, minha amiga. Só ladeira abaixo. José Batista de Moraes comentando aqui. A esquerda corrupta. Ela é tão suja que acabaram com a própria justiça. Ninguém acredita nesta justiça. Principalmente no STF. Esses ministros do STF são todos corruptos. Comentou no vídeo. Bomba. Delegado revela que nome de filho de Bolsonaro foi citado para desviar o foco do caso Marielle. Comentou aqui no vídeo. Aqui, aqui. Prontinho. Próximo, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Já foi aqui. Aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Pronto. Tá aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Zerou aqui a página. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais assunto para vocês. Vão ficar ligadinhos aí. Fui! Mas essa é brincadeira, né? É o Brasil cada vez mais se tornando o país dos criminosos.